Graças de Sarandi Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Maringá Vamos receber a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, São Judas Tadeu de Maringá Paróquia Santa Isabel de Portugal de Maringá E vamos receber a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Sarandi Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe de Maringá Paróquia São Silvestre Primeiro Papo de Maringá E a paróquia Nossa Senhora da Liberdade de Maringá Vamos cantar Vamos recebendo os nossos padroeiros As nossas paróquias Tomando carinho Acolhendo os seus padroeiros Lembrando que se na sua panteirinha tiver um ardecido da Rádio Ponteia Vem aqui no palco retirar o prêmio especial Quem não pegou bandeirinhas ainda tem aqui embaixo É só descer aqui e pegar bandeirinhas aqui no palco Pode descer e pode levar para as pessoas que estão próximas de você Que tem premiadas também dentro da caixa Correndo a demora e cantando o conosco Como está? Cadê as panteirinhas? Quero ser de Deus Paróquia Menino Jesus de Praga em Maringá Com seu padroeiro Espírito Santo Este que sou eu Espírito Santo Quero ser de Deus Encerra-me a olhar Como os homens de Deus Quem quiser descer na areia já pode descer Pode descer Eu estou ocupando a parte da areia Paróquia Santa Rosa de Lima de Iguateri 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 Paróquia São Bolivásio de Bairro Grat Paróquia São Bolivásio de Bairro Grat. Paróquia Santa Rita de Cássia de Maringá. Paróquia Santa Joaquina de Betona de Maringá. Paróquia São Francisco Chapé, Paróquia Pessoal de Amorizes de Maringá. Paróquia Santa Joaquina 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 de Maringá. Eu sou meu, sou meu, sou teu Hoje quero pedir Vem, vem, vem Em cima, em cima Eu sou meu Vem, vem Pedir o salvo Quero ser Vamos agora São 58 paróquias Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vargas Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Vargas Paróquia Nossa Senhora da Esperança de San Saranti Vamos lá Faltam apenas 6 paróquias Para finalizarmos E na sequência Santa Missa Paróquia Nossa Senhora da Esperança de Saranti Está entrando Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Vargas Paróquia Paróquia Santa Santa Paulina de Vargas Paróquia E as duas 58 Cinquenta e oito paróquias Cadê as nossas bandeirinhas Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Vargas Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Vargas Paróquia Os dezoito anos de evangelização Caralho de Palmeira Eu gostaria de saber Quem ouve a Caralho de Palmeira Aqui levante a mão Quem ouve a Caralho de Palmeira Levanta a mão Uma salva de palmas Uma salva de palmas para vocês